Não subestima o DJ Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer Atenção é luxo, né? Lamborghini ou Teneré Com o brinquedo eu vou Lembra dos menor halé Interpreta o que quiser Não está o placo Investi numas mulher Automóveis cabaré Tô jovem milionário Pra meu bem tem um chalé Enquanto eu tiver de pé Ainda longa os meus chegados Vendendo de ninguém Isso que é foda, né, man? Dinheiro atrai os falsos A noite é refém, marcha das neném Se joga nos meus braços Nessa madrugada Te espero, gata Te espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato Em frente em sua casa Só fogo no barquinho No banco de couro Nessa madrugada Te espero, gata Te espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato Em frente em sua casa Só fogo no parquinho No banco de couro Não subestimo de Jeneré não, hein? Esse é jogador caro Vai doer Atenção é luxo, né? Lamborghini ou Teneré Com o brinquedo eu vou Lembra dos menor halé Interpreta o que quiser Nóis tá o placo Investimos nas mulher Automóveis cabaré Tô jovem milionário Pra meu engenho em um chalé Enquanto eu tiver de pé Vem dar longa os meus chegados Vendendo de ninguém Isso que é foda, né, man? Dinheiro atrai os falsos A noite é refém, marcha das neném Se joga nos meus braços Nessa madrugada Te espero, gata Te espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato Em frente em sua casa Só fogo no barquinho No banco de couro Nessa madrugada Te espero, gata Te espero que tu não meta o louco Lamborghini Prato Em frente em sua casa Só fogo no parquinho No banco de couro Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein? Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo